Fala molecada, é o Tio Tubeira chegando na fita, certo? Aí tamo junto, negada Olha só, eu tô passando por aqui pelo canal do Gore O Gore pediu aí, Tio Tubeira, tem jeito de gravar uns vídeos lá, mano Falei, claro, mano, claro, vamos gravar o bagulho Eu sei que você tá passando aí por um processo de falta de criatividade, né mano Então, Tio Tubeira quer um poço de criatividade Tá aqui pra te dar aquela força, te dar aquele, aquela parada, certo? Então é o seguinte, segura esse vídeo aí que eu tenho um recado muito importante pra vocês Segue a vinheta aí Gore Aí Gore, cê manda bem na vinheta, hein maluco Gostei dessa vinheta sua aí, certo? Aí, seguinte, eu tô aqui pra trazer uma parada pra vocês Se você mora aí, se na sua comunidade tem um bar Eu tô explicando, eu expliquei pra vocês aquele dia Tem um bar aqui, ele não é muito perto de casa, certo? Porque pra mim no bar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho essa rua de casa aqui, certo? Aí eu viro a esquerda, né mano? Aí a hora que chega na ponta, eu viro a esquerda de novo A hora que chega na ponta, eu viro a esquerda de novo Depois eu viro a esquerda de novo No meio da quadra Tem um bar, né mano? Um bar do perereca Fui comprar uns pirulitos lá Porque cês tá ligado que eu gosto de pirulitos, né mano? Mas esse negócio de pirulito Disfarçado De chicrete Não tá certo, mano Eu não gostei da vida, certo? Então parei, nós, mano Cortamos Cortamos Como é que fala agora? É Cortamos esse negócio aí com perereca Tô procurando um outro boteco Se tem um bar aí perto da sua casa Que vende os pirulitos oficial Quero pirulito original Não quero pirulito do Paraguai, mano Esse pirulito do Paraguai Já tá tirando já, meu Esse negócio aí Cês sabem o que que é Que as palavras O tchutubeiro é muito É muito top, certo? O tchutubeiro curte muito Manja do YouTube Tem precisado umas ideias Aí pros YouTube Cê chama que o tchutubeiro tenha moral Mas de vez em quando As palavras fogem da mente, certo? Acho que é o cabelo Que atrapalha das ideias Chegar na cabeça do tchutubeiro Mas Tamo falando de boteco Eu não vou no boteco Pra tomar um, certo? É de vez em quando É de vez em quando assim De manhã eu vou Depois eu vou na hora do almoço Depois eu vou de tarde Aí depois eu vou de noite pra dormir Só nessas horas que eu tomo uma Mas não mais Eu tô sempre de porra Aí eu vou também pra comprar os pirulitos Mas agora tá embaçado Porque só pirulito disfarçado de chicrete Se eu quiser chicrete Eu chego e falo Me dá um chicrete O cara me dá um chicrete Agora se eu quero um pirulito Eu quero um pirulito, maluco Tá ligado? É Tem umas comparações que eu ia fazer Mas não pode que depois dá um negócio de Esse negócio de fobia que tá na moda Qualquer coisa que você fala é fobia Certo, truta? Então é o seguinte É isso aí Então manda pra mim Nos comentários do que posso pedir agora Tá, agora liberou Deixa nos comentários aí Se tem algum bar perto da sua casa Que vende pirulito oficial Eu quero os original, hein Não vem com pirulito pirata pro meu lado não, truta É E tem que ser Tem que ser um pirulito com sabor legal, certo? Que hora que é agora? Então Tá na hora de eu ir no boteco tomar um Eu só tomo um Eu já falei pra vocês, né Então tá na hora de eu tomar um É isso aí Segura Segura a ideia do Tchutubeira Tchutubeira tá voltando depois aí Pra mandar um salve pra vocês, certo? Quem deixar comentário aí, ó Deixa os comentários bacanas aí do boteco Que tem perto da sua casa E o nome do cara do boteco Aqui é o bar do Perereca Ah, lembrei a palavra Relações cortadas, mano Cortamos relação com o Perereca Que já era Perdeu um grande cliente, mano Eu ia lá de manhã Na hora do almoço De tarde e de noite Certo? Mas agora Não, eu falei errado pra vocês, truta Eu levanto Vou no bar tomar um Na hora do almoço Aí tem a merenda, né, mano Aí depois tem a janta E depois pra dormir Né? Agora é o seguinte Eu vou deixar uma pergunta pra você Que assistiu o vídeo até agora O que que vocês acham Que o Tio Tupeira vai tomar no bar? Que é essa uma Que o Tio Tupeira falou Vamos ver se vocês estão ligados Na fita do Tio Tupeira Tio Tupeira Mãe do YouTube Tá saindo fora, certo? Deu os comentários aí Nós se fora no próximo vídeo Manda a vinheta Que eu tô vazando agora Mãe do Tio Tupeira Mãe do Tio Tupeira Mãe do Tio Tupeira Mãe do Tio Tupeira